Fala pessoal, tudo bom com vocês? Hoje eu vou falar para vocês sobre como funciona a energia solar debaixo de chuva. Vou mostrar para vocês aqui através do sistema de monitoramento de um dos inversores que a gente tem monitorando aqui e um comparativo também com outros inversores solares de outras usinas também que a gente tem monitorado aqui. Vou mostrar para vocês o quanto que produz a luz de energia durante o dia totalmente chuvoso que está sendo esses dias aqui na minha região. Eu vou pegar um dia específico onde teve chuva praticamente 24 horas e eu vou mostrar para vocês se funciona ou não a energia solar debaixo de chuva e se sim o quanto que gera. Se você acha o assunto interessante, já deixa o like, se inscreva no canal e fica ligado até o fim do vídeo para você não perder nenhum minuto desse vídeo. Beleza? Bom, bora lá. Bom pessoal, para quem não me conhece, meu nome é Edgar e aqui mais um vídeo do canal Manual de Energia Solar. Hoje eu vou trazer aqui para vocês quanto que gera de energia um sistema fotovoltaico nos dias de chuva, tá? Especificamente eu vou pegar aqui o dia onde a gente teve chuva praticamente o dia todo, tá? Aqui tem o sistema de monitoramento que está da minha casa, tá? Eu tenho aqui 10 placas de 385 watt pico, tá? E um inversor de 3 kilowatts da DAE. Nesse mês a gente teve uma produção aqui de 349,7, tá? Hoje é dia 30, você está gravando esse vídeo, tá? E o dia chuvoso foi no dia 27, tá? Que foi domingo. E a gente teve aqui uma produção, tá? De 1,3 kilowatt hora, tá? E, né, eu fiz as contas aqui com esse dia, né, de geração, tá? Aqui eu vou pregar para vocês como é que foi o desempenho nesse dia, né? Então aqui a gente consegue setar a data, tá? Aqui a gente está pegando o dia 28 do 8 e vamos pegar aqui no dia 27, né? Repare, né, que a potência máxima desse dia foi 500 watts, né? Ou seja, bem baixo mesmo, tá? A produção aqui é quase zero, né, nos horários aí de chuva mais intensa, tá? Mas você vê que a produção foi bem baixa. Se você comparar aqui no dia de sol, né, por exemplo, no dia 30 aqui, a gente teve um dia, que foi hoje, no caso que eu estou gravando esse vídeo, a gente teve uma potência muito maior, né? Que vocês vão reparar que a potência máxima dele chegou a 2,5, né? A gente teve uma irradiação muito maior, tá bom? Então, aqui a gente produziu 1,3 kilowatt hora num dia totalmente chuvoso, tá? Ou seja, mesmo no dia, tá? Em que está chovendo, né, o seu sistema fotovoltaico ele produz, produz muito pouco, tá? Mas produz energia. E aqui eu trouxe um gráfico, na verdade uma tabela para vocês, né? Onde eu coloquei mais de uma usina solar fotovoltaica, a gente tem aqui em monitoramento e de diferentes potências, tá? E de diferentes modelos de inversores, tá? Então aqui a gente tem o inversor da E, né, esse que a gente trouxe, tá? Um da Solfar, um da Solis, um da Grovot, um da Roymalis, né? Com potências aqui. 3,85, uma aqui, ó, de 29,43, uma de 41,8, tá? E a gente observou, né, comparando, né, o mesmo dia, tá? Aqui a gente teve uma geração, nesse dia, né, de 1,30 nessa usina, nas outras aqui, 1,7, outra 14,30, outra 21,10 e aqui a gente pegou a média, né, durante esse mês, tá? A gente pegou 27 dias, né, e dividiu por quanto de energia que gerou sobre esses 27 dias, tá? Então a média diária estava dando essa, em torno de 12 aqui, e a gente gerou 1,3, né? Foi a média aqui, né, de 328 até essa data do dia 27. Ou seja, a gente tem um percentual aqui de 11%, né, com relação à média diária que a gente estava esperando, né, de geração, tá? Ou seja, em cima da média, né, do mês, a gente ainda teve cerca de 10% da média, né, aqui um pouco mais, né, 11%, do que foi gerado, né? E, né, em outros modelos aqui, de inversores, a gente chegou a obter até 15%, tá? Lembrando que, né, a chuva, ela cai, né, diferente em determinados pontos, mesmo que esteja na mesma cidade, e, é, isso vai influenciar na produção de energia final, tá? Então a mesma usina, né, a gente teve diferentes resultados. Outras, é, possíveis diferenças, né, quanto a esse resultado, né, é quanto a limpeza dos painéis solares, né, que eu já disse aqui pra vocês em mais de um vídeo. E a diferença, né, após a limpeza, é, de um sistema fotovoltaico, é, bem grande, em comparação ao sistema que não foi limpo, tá? Mesmo no dia chuvoso, sim, tá? Que o painel tende a receber mais energia, que ele vai ter aquela, aquela sujeira acumulada, tá? Mesmo que a água da chuva venha limpar certos pontos da placa, principalmente em telhados, onde a placa não está muito inclinada, pode sim acumular sujeira ali na beirada da placa e isso reduzir a geração da placa, tá? Então manter, né, o seu sistema fotovoltaico limpo ajuda no desempenho, não só aí nos dias de chuva, mas principalmente nos dias esolarados, tá? A gente teve, né, uma produção máxima aqui de 15%, né, em uma das usinas, aqui, essa usina de maior potência, né, na verdade aqui é PHB, tá, a gente nem, não é nem Roy Miles, tá? Esse último inversor aqui é da PHB, que tem essa potência aqui de 41,8. A gente conclui, né, que mesmo em dia chuvoso, tá, a gente consegue gerar aí cerca de 10 a 15% de energia solar fotovoltaica. Então foi isso, pessoal, tá, espero, né, que vocês tenham entendido, né, o que a gente quis passar aqui, tá? Se ficou qualquer dúvida sobre o vídeo, tá, deixa aí nos comentários abaixo, se você tem alguma observação quanto a sua, zina solar, fotovoltaica, tá, isso é muito importante pra gente trocar informações aqui, tá, nos comentários. Se você também tem qualquer outra dúvida sobre a energia solar, sobre inversores, painéis, enfim, deixa aí nos comentários, tá, que às vezes eu consigo trazer essa dúvida até em forma de vídeo aqui, pra esclarecer a dúvida que é sua e que pode ser de outras pessoas também. Se gostou do vídeo, deixa o like, tá, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações pra você não perder os próximos vídeos que a gente vai trazer aqui, beleza? Obrigado a todos que chegaram até aqui, vejo vocês na próxima e um forte abraço.